Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento dos presentes e a convocação feita por essa comissão. Deputado Matheus Cadorim, hoje sendo representado pelo deputado Lucas Neves, deputado Pepe Colasso, deputado Sorato e deputado Tiago Zilli. Sejam todos bem-vindos. Submeto para discussão a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados e membros dessa comissão. Havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, aprovada a ata da reunião anterior. Discussão e votação de requerimentos. Deputado Sargento Lima estava com vista ao PL-19-020, de autoria do deputado Fernando Clering, com o seguinte menta. Dispõe sobre as sanções a serem aplicadas a empresas do setor de segurança privada, que originem chamada telefônica para serviços de segurança pública, quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado, ou que não disponibilizem preposto no local para atendimento técnico operacional. Com o retorno do projeto, a comissão coloca em discussão o parecer do deputado Fabiano da Luz, que é pela aprovação nos termos da submeta substitutiva global proposta por ele. A gente, o Luma, a gente põe um relatório do... Obrigado. 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 Vocês tiveram acesso a esse projeto? Tudo ok? Alguém quer discutir esse projeto que foi relatado pelo Fabiano da Luz? Senhor presidente, só gostaria de registrar minha abstenção no projeto. Tá. Então, coloco em discussão o relatório do voto do deputado Fabiano da Luz. Abstenção do deputado Lucas Neves. Não havendo quem queira discutir, então, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o relatório do PL 2019-2020. Passo a palavra ao deputado Pepe Colasso para que proceda a leitura do parecer ao projeto que está sob relatoria, como sob a sua relatoria. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando também os senhores deputados, eu trago hoje o relatório e o voto ao projeto de lei nº 0362-2021, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que dispõe sobre direcionamento do atendimento a pessoas com deficiência, prioritariamente às delegacias da mulher, que é, no caso, a delegacia da mulher, criança, adolescente e idoso, bem como para tanto sobre a especialização das respectivas equipes de pessoal. Destaca, e sou justificativo, o autor do projeto, referente a esse assunto, a importância de um atendimento especializado e direcionado para pessoas com deficiência, que muitas vezes são vítimas de crimes no âmbito doméstico. Argumenta-se que a especialização das equipes das delegacias da mulher permitiria um tratamento mais digno e eficiente a este grupo vulnerável, além de facilitar a criminalização dos autores de violência. Na Comissão de Constituição e Justiça, foram realizadas diligências ao Poder Executivo, que se manifestou da seguinte forma, através da PGE e Polícia Civil. A Procuradoria-Geral do Estado apresentou a parecer concluindo que o projeto de lei é inconstitucional por violação ao princípio da reserva de administração e separação de poderes. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, através da Coordenadoria das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e Idoso, opinou contra o projeto. A posição foi de que a criação de uma delegacia específica para o atendimento de pessoas com deficiência seria mais adequada do que ampliar as atribuições das DPCAMs, pois isso poderia prejudicar a qualidade do trabalho já realizado e inviabilizar o funcionamento dessas delegacias. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça, o autor do projeto de lei apresentou emenda modificativa com o fim de prever que as delegacias devam emitir e digitalizar os documentos de forma digital. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em seguida, na Comissão de Finanças, com emenda modificativa. Finalmente, aportou nesta Comissão de Segurança Pública, na qual foi designado o relator para análise desse assunto. De acordo, vamos ao voto, de acordo com os artigos 144, siso 3, 209, siso 3 do Regimento Eterno desse Poder, compete esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições sobre o prisma de interesse público, diferente da análise e do parecer dado pela Polícia Civil e da Procuradoria-Geral do Estado, quando da resposta das suas diligências, que contraria o objeto, contraria o projeto, devido à inconstitucionalidade. E aí a CCJ contrariou esses pareceres, dando parecer favorável. O nosso parecer aqui é quanto ao prisma do interesse público, quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas ao artigo 74, siso 1, da mesma norma regimental. Assim, na análise cabível e vislumbre que o projeto de lei em referência, quanto pretende assegurar o atendimento prioritário de deficientes físicos, o nosso é revestido em interesse público e se encontra apto a regular a tramitação nesse Parlamento. Ante exposto, volto pela aprovação do projeto. Esse foi o relatório do PL 0362, no mês de 2021. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos projetos extra-pauta. Deputado Zilli e deputado Sorato. Deputado Zilli, com a palavra, para fazer a sua relatoria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde aos colegas e deputados, às pessoas que nos acompanham. Obrigado também pela extra-pauta que foi aceita. Nós temos o projeto de lei nº 14.411, que altera a Lei nº 14.411, de 2008, que proíbe o uso de capacetes ou qualquer outro objeto que dificulte a identificação em estabelecimentos comerciais e públicos, com o fim de estender os efeitos à lei para entregadores em domicílio, os deliveries. Então, como a lei já existe, de 2008, a Lei nº 14.411, é um breve relatório. É o projeto de lei nº 0463, de 2023. Trata-se os presentes autos da proposição legislativa da iniciativa do deputado Everson Stein, o qual altera a Lei nº 14.411, de 2008, que proíbe o uso de capacetes ou qualquer outro objeto que dificulte a identificação em estabelecimentos comerciais e públicos, com o fim também de estender os efeitos da lei para os entregadores em domicílio, os deliveries. Segundo a justificação, a presente medida visa trazer ao usuário de delivery mais segurança quando do recebendo da sua mercadoria. A matéria foi admitida no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça com o relatório do deputado Volney Weber, sendo determinado o encaminhamento desta à Comissão de Segurança Pública. Esse é o relatório. O voto, de acordo com os dispostos no artigo 144.3 e 209.3 do Regimento Interno desse Poder, compete a esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições sobre o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos ao artigo 74 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência ao buscar e ampliar o alcance da norma que busca garantir maior segurança ao cidadão, mostra-se revestido do interesse público e se encontra hábito a regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, o voto pela aprovação do projeto de lei nº 0463-2023, senhor presidente. Esse foi o relatório do deputado Zilli, do PL 463-2023. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Sorato, você tem um projeto de lei para relatar isso? Extra pauta. Perfeito, presidente. A pedido aí da presidência, a gente acelerou alguns projetos que tratavam sobre temas importantes. Então, passo a relatar. Com a palavra. É o projeto de lei nº 3-2023, que dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais no Estado de Santa Catarina. A autora é a deputada Ana Campagnolo e esse que vos fala o relator. Trata-se de proposta legislativa de origem parlamentar que pretende dispor sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais no Estado de Santa Catarina. Sendo objeto da comunicação à autoridade policial os casos de violência interpessoal contra a mulher previsto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 18.322, de 5 de janeiro de 2022, cabendo à unidade de saúde comunicar à autoridade policial os casos de violência interpessoal contra a mulher no prazo de 24 horas, contados da data da constatação da violência, conforme disposto nos artigos 1º e 2º, respectivamente. A proposta inicialmente foi aprovada por maioria na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, ambas nos termos dos posicionamentos emitidos pelos relatores, respectivamente, deputados Márcio Machado e também deputado Antídio Lunelli. Em ato contínuo, o projeto de lei aportou para o prosseguimento de sua tramitação no âmbito da Comissão de Segurança Pública, na qual foi designado relator na forma regimental. É o relatório. Voto. Inicialmente, anoto que, por força do disposto nos artigos 144.3 e 219.3, cumpre a esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos no artigo 74, todos os dispositivos do regimento interno desta Casa. Assim, considerando superada a análise quanto à juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, corrobora o entendimento do relator na Comissão de Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público desta Casa acerca do interesse público, no sentido de que a proposta busca a proteção à mulher, tornando mais transparentes os dados estatísticos de violência contra a mulher em solo catarinense, projetando as novas políticas e as políticas vigentes, notadamente, um leque de subsídios de ações mais eficazes e concretas em relação à violência contra a mulher, assim como a emenda substitutiva global apresentada na CCJ, não alterou a substância da proposição original, apenas estendendo a comunicação compulsória também à Polícia Civil. Ante o exposto, no âmbito desse colegiado, reiterando, achar-se configurado o interesse coletivo quanto à norma material almejada, com fundamento nos artigos 74 e 144.3 do Rialesc, no âmbito desta Comissão de Segurança Pública, voto pela aprovação do projeto de lei nº 3, barra 2023, com a redação da emenda substitutiva global. Sala das Comissões, Stêner Sorato, relator. Era isso, senhor presidente. Esse é o relatório do PL 3, de 2023, feito pelo deputado Sorato, e coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o relatório do PL 3, 2023. Pergunto se algum dos senhores deputados gostariam de fazer uso da palavra. Então, não havendo mais quem queira discutir, mas nem assunto a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.